Música Elevo os olhos para o monte de onde meu socorro vem A esperança pressupõe a espera logo vem o Rei E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar E a promessa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a Teu Rei Acordam os que dormem no Senhor Eu choro toda sem louvor E todo olho vem Se a morte me silenciar ainda não é o fim Minha fé não vê um Cristo morto mais que ressurgir Música E a canção do Cordeiro vai Ressoar como alto mar Se os dos são Teus caminhos Vai Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a Teu Rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor E todo olho vem Música Ver o Cordeiro de Deus estar em seu santo trono Veja tudo se fez novo Música Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a Teu Rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor E todo olho vem Música 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 Música